AAAAAAAH OOOOOH BROOOO AAAAAAAH Salve salve, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui por causa Uuuuh Mano é sério, eu fico pisando tanto no chão, meu chão é de madeira, daqui a pouco quebra e eu paro lá embaixo Pra quem não me conhece eu sou o Joãozinho e pra você que me conhece eu também sou o Joãozinho Não me diga Porque não tem como eu mudar de uma pessoa pra outra Então começando mais um vídeo, então deixa o like, eu quero fazer um desafio pra vocês Então se você tá assistindo, tá vendo? Você aí, se você tá assistindo Vou propor um desafio pra você Eu duvido você deixar o like nesse vídeo com o nariz Pegar o seu celular, se você tiver pelo celular, é claro E ó, deixar o like pelo nariz E se você tiver pelo computador Deixa o like com o mouse mesmo, normal Só deixa o like nesse vídeo, fechou? Então é nóis, eu posso ganhar trazendo mais um vídeo pra vocês, bro Que merda Meu, eu tô pra começar esse vídeo desde manhã Desde que a Luísa chegou aqui em casa Mas ela é muito preguiçosa, quis dormir o tempo inteiro Mano, você dorme o tempo inteiro, Luísa Agora que horas? Oito e meia Mano, é oito e meia A Luísa chegou em casa duas da tarde E a gente não fez nada até agora, só dormiu Ela vem na minha casa pra passar um dia Ela chegou sábado na minha casa, vai dormir aqui E amanhã cedo ela vai embora E ela traz uma mala de mil e duzentas coisas muito pesada Tem até chapinha na mala dela Minha mãe tem chapinha aqui Eu acho que ela tem chapinha, não sei se ela tem também Minha mãe deve ter chapinha Tô ouvindo minha mãe falando Não sei o que, não sei o que, não sei o que Não tô entendendo nada O que foi, mãe? Que você tá aí toda doida, toda maluca Falando com quem? Certo Certo Eu fiz a Luísa tirar o tênis na porta do meu quarto Porque no meu quarto, ó, proibido calçado Então só pode entrar descalço no meu quarto, entendeu? Uma regra, que isso? Suportável Meu Deus Ó o pezinho da Luísa, 34, meu Deus Mas esse aqui é 35, né? 35 agora Uh, cresceu Ô mãe, o que você tá falando aí no telefone? Você tá atrapalhando o meu vídeo Mãe, mãe, mãe Ô mãe Tá bom, achei que você me amasse Desculpa, Ros Ô branquinho Quem que é o mais lindo dessa casa? Me fala Quem que é o mais lindo de toda essa casa? Não interessa pra você, palhaço Você é... Vem aqui, branquinho Me dá um beijinho Me dá um beijinho Um beijinho Eu quero um beijinho Um beijinho na boca Um beijinho Que coisinha linda Gente, esse aqui é o branquinho mais lindo de todos, meu amor Rapaziada, eu vim aqui embaixo Porque eu tô pensando em fazer uma trollagem com a Luísa Enquanto ela toma banho e se troca Porque é sério Eu demoro cerca de 20 minutos pra me trocar A gente tá muito atrasado Não era nem pra eu tá fazendo essa trollagem Era que eu tá pensando em ir pro evento do meu amigo Pra depois fazer essa trollagem Só que a gente vai acabar chegando tarde desse evento Vai dormir, acordar E ela tem que ir embora amanhã cedo Então não acabaram gravando nenhuma trollagem Nem nada do tipo E tem muita gente Mas tipo, não é muita gente Tipo, muita É muita mesmo É mesmo, né? Muita gente pedindo pra eu trollar a Luísa Eu fiquei pensando em diversas trollagens o tempo inteiro E eu tive uma ideia de uma trollagem aqui pra fazer com ela Enquanto ela toma banho, se troca Faz tudo que ela tem pra fazer lá Na hora que eu for tomar banho Eu vou deixar meu celular aberto com uma conversa E vai ser a conversa com um amigo meu, entendeu? Terminar com a Luísa e tudo mais Eu mandei essa mensagem pra ele já faz tempo Eu e a Luís estamos num crime estranho Acho que eu vou terminar com ela Sei lá Falar, dar um tempo Terminar de tudo de uma vez Quero ser solteiro de novo, irmão Eu mandei isso pro meu amigo, entendeu? Ele sabe que eu tô uma trollagem Eu gaguejei todo pra falar Porque eu tava olhando pela lente da câmera Nem eu tava lendo direito o que eu tava falando Então, com tudo errado, meu Porque eu sou burro, bro Então, na hora que a Lu sair do banho Que ela tiver toda trocada E eu for tomar banho Eu vou deixar o celular desbloqueado em cima da cama, sabe? Tipo, em cima da cama, assim Aí eu vou deixar o celular em cima da cama Jogado, aberto, assim Bem nessa conversa Aí eu vou tá dentro do banheiro E vou falar Luísa, pega o celular pra mim, por favor, entendeu? Pra me escutar música Pra eu fazer alguma coisa com o celular Na hora que ela pegar o celular Pra me levar dentro do banheiro Com certeza ela vai dar uma olhadinha, né? Sempre dá aquela curiada Conversa aberta no atos Ela vai dar uma olhadinha rápido E a primeira coisa que ela vai ver no celular Vai ser tipo isso Celular em cima da cama jogado Ela vai pegar Na hora que ela for me entregar Ela vai dar uma olhadinha aqui, ó Eu e a Lu estamos em um crime estranho Acho que eu vou terminar com ela Na hora ela já vai se ligar, entendeu? Já vai falar alguma coisa Ou não Ou vai ficar triste Não sei o que vai acontecer, entendeu? Vamos ver qual vai ser a reação dela O único modo dessa trollagem Dar errado Ela pegar meu celular e bloquear Ou meu celular acabar bloqueando sozinho E dar errado Mas eu vou fazer algum jeito Pra dar certo a trollagem Então se você curtiu a ideia da trollagem Já deixa o like Se vocês querem mais trollagens aqui no canal Comenta aí embaixo Que trollagem que você quer Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Kelph, cala a boca Meu cachorro Kelph Não para de latir, bro Mano, tem demência? Vamos pra trollagem lá então, rapaziada Mano, você tá na mesma posição Não, é sério Eu achei que você já ia estar tomando banho Já tá tocando, passando maquiagem Você tá do mesmo jeito com a toalha Também pegou a toalha Mas eu já tinha pego a toalha pra você Mas também pegou a toalha Olha a toalha que eu limpei a bunda, aliás Pra você limpar a cara Deus me livre Peguei a toalha Passei inteira na minha bunda Todos os cantos da toalha Na minha bunda Precou passar na sua cara Imagina Cheirinho de cor Ai, desculpa Seu dente, seu dali Meu piercing Seu dali tá inflamado, você sabe, né? Não tá inflamado Não tá um pouco inflamado Não tá, mostra aí Mano, sério, eu vou ter que mostrar então Não tá inflamado Gente, não tá um pouco É o que eu acabei de furar Tá inflamado, Luiz Não tá Inflamado Não tá Eu cuido com todo amor e carinho Deixa eu ver de novo Eu passo pomada todo dia Gente, comenta aí se tá ou não tá Não tá Eles vão falar que não tá Eles vão falar que tá Gente, deixa eu me explicar pra eles falarem que não tá Ó, tá vermelho em volta É porque eu furei Agora, é normal E não tá inflamado Se tivesse inflamado Estaria doendo Meu, mas tá inflamadinho Ai! Tá com um susto, cara Eu quero morder Comenta aí embaixo Inflamado ou não tá inflamado O que vocês acham? Pra mim tá inflamado Não tá Eles vão falar que tá inflamado Só porque eles são seus fãs Não, óbvio que não Eles vão ser justos e sinceros Tá inflamado ou não tá? Tá inflamado Não tá inflamado Não tá Não tá A voz tá quieta Nossa, que nariz inflamado Tá cheiro de nariz inflamado Galera, eu coloquei a câmera em cima do tripé A Luiz nunca vai desconfiar Porque meu tripé fica o tempo inteiro Com a câmera aqui em cima A única coisa que eu tenho que fazer É essa lentezinha que fica aqui Que dá pra mim me ver, entendeu? Lá, 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 lá É eu virar essa lentezinha pra trás A câmera vai ficar normal Como se tivesse aí parada, entendeu? A Luiz já tá lá comendo ainda Ela não se trocou Não fez nada Mas eu já vou deixar a câmera aqui Porque depois ela vai ficar no quarto E eu não vou conseguir posicionar a câmera aqui de novo Então a única coisa que eu vou fazer depois É voltar a gravar Mas de resto eu vou deixar a câmera aí já Vou deixar meu celular mais ou menos aqui E vou ir tomar banho Vou pedir pra ela pegar o celular aqui Então é nóis, rapaziada Daqui a pouco eu volto com a trollagem já Pera aí Luiz Pega meu celular ali, por favor Celular? É Tá em cima da cama Onde tá? Não tô achando Tá na cama aí, meu Pega pra mim, por favor Pra falar com o Biel Ô, João Hein? O que você tá falando com o Biel? Pra gente ir botar o batalhão Não O que você tá falando Que vai terminar comigo? Não entendo É brincadeira Não entendo Não Mas foi de negócio mais cedo, mano Que a gente tava, sei lá Não, mano A gente tá suave É mó tempo Ah, sei lá Não Não, a gente é suave É mó tempo Deixa eu falar com ele Por que quer ser solteiro de novo? Você tá querendo ficar com outras meninas? Não Mas é que a gente tava, sei lá A gente tava estranho hoje, não tava? Não, não entendo A gente não sabe Deixa eu, deixa eu mandar essa aqui Não, vou mostrar A gente tá aqui Não, mas a gente tava meio estranho Não tava meio estranho Você tá falando que queria ser solteiro de novo Mas não é de querer pegar outras pessoas É só de, sei lá Ser livre Sei lá Ser livre porque você acha que eu fico te aprisionando? Chica Pouco, às vezes Não, a gente nunca briga A gente é suave, a gente é super suave Você sabe disso? Ah, mas querendo ou não Sei lá Mesmo que a gente saia, faz o negócio Não é nenhuma coisa Ser solteiro Mas você não gosta de vir Pra ele, pra ele, pra ele meu amor Essas coisas? Não, eu gosto Mas sei lá Sei lá Que a gente fica brigando Sei lá, sei lá Sei lá A gente nem briga Tá, mas quando Tá falando aqui pra ele Que você vai terminar comigo Eu falei nem bem Que eu falei Pra agora, João Que você falou Não, mas foi dessas coisas Foi isso que eu falei Que ia ser solteiro de novo Não, João Agora resolve comigo, né Você vai falar que vai terminar comigo Pro seu amigo E depois aqui fica falando isso Mas a gente não vai lá hoje A gente conversa disso Não, eu quero conversar agora Olha o que você falou pra ele Mas aí é pra gente ver Só tem que mandar falar pra ele Meu, a gente tá atrasado Você sabe E daí que a gente tá atrasado Olha o que você falou Você falou que vai terminar comigo Não é... Quer dizer que eu vá... Ah, sei lá Não, você explica Se você quiser, você fala A gente não tá estranha já? Você não acha que fala? Não, tá pensadinho Não, tá ótimo Tava de boa comigo hoje Tava de boa comigo o dia inteiro Agora eu vejo isso Ah, eu ia falar que você não sente saudade De ser solteiro às vezes Não Ah, então Eu sinto Eu só sei lá Também eu gosto de você Você não gosta Senão você não ia Ah, sei lá Não, sei lá Você vai até São Você vai até São Paulo Pra gente se ver E você fala que você tem de vontade De ser solteiro Mas eu falei de momento ali Que ele tava falando Aí eu acabei falando Mas a gente com esse momento Nunca ia pensar isso Nunca ia falar isso pra uma amiga Ah, sei lá Eu tava falando com ele Aí eu falei Ah, imagina não ser o lugar Falando disso, entendeu? A gente tá falando disso Só porque você não vai Eu gosto de você sim Eu não sei se ia dar certo Sei lá Se a gente vai dar certo Sei lá Como não? A gente se dá super bem Não, mas sei lá A gente vai terminar Tá brigando A gente tá brigando Sei lá O Juno não ficou estranho o dia Sei lá Não, não nada Ah, sei lá Eu prefiro terminar Não, fala sério Tava tudo de boa A gente não briga A gente fala todo dia Falou ontem a noite Que me amava E agora você fala O que acha melhor Eu acho que é melhor Talvez lá pro vídeo É sim Eu não tô falando É sim Calma, a gente vai virar tanto Aqui, ó Tá gravando Eu tava me segurando Pra eu chorar Pra eu parecer trouxa Eu tava me segurando Pra eu chorar Você acreditou? Acreditei Nossa, eu tô super desculpa Isso é coisa de youtuber, velho Que saco Tiramos Desculpa Rapaziada A Luiza ficou muito mal Mano, ela foi muito fofa Sério Eu achei que você ia ficar Tipo, muito brava E querer me bater E querer me matar Quebrar meu celular E daí eu tava me segurando Pra eu não chorar Eu tava assim Mano, tipo Teve uma reação Que eu não acreditei Eu queria muito chorar Mano, ela tava tipo João, não sei o que A gente tá mó de boa Não sei o que E na minha cabeça Ele ia pegar meu celular Tocar pro alto Quebrar tudo Botar fogo na minha casa Meu coração tá doido até agora Mas na sério Eu me surpreendi Foi uma reação Que eu não imaginava Nunca que a Luiza Ia ter essa reação Eu não tô com a maquiagem Tranquila Plena Verdadeira atrasada Verdadeira atrasada Meu Deus Nossa, eu tô muito branca Você é louco Fantasminha Também encheu de reboco Nossa, eu passei um corretivinho aqui Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, eu me surpreendi muito Com essa trollagem Sério Porque eu achei que não ia rolar Eu achei que ia rolar Mas meu celular já tá quebrado É que eu não pensei na hipótese Imagina você pega meu celular E taca no chão E quebra E fala Que isso, João Eu ia ficar muito triste Juro Ainda bem que você não fez isso Ainda bem que você foi super Amorosa É nóis, rapaziada Deve for haters Bro Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Feliz Tchau Tchau